Lutamos com o capeta e vencemos. Nessa madrugada foi um terror aqui em casa. O senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Eu só vejo caquinho de demônio voando pela janela do meu quarto. Au! Au! He 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 he! É o Blade! He he he! Que isso, varô! Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos dar um giro pelas igrejas. Além da Bispa Nadir, porque ela subiu de cargo. Agora não é mais pastora, é bispa, vum? Além da Bispa Nadir, que lutou a madrugada todinha com um lapetão firme ponto com. Com espada, marreta e cavadeira. Au! Au! He 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 he! Também teremos hoje aqui uma quadrilha evangélica, tá? A Nariê! Olha a cobra! Lá ele! É brincadeira! Também teremos alguns vídeos aqui da candombléia. He 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 he! Porque isso inventaram o nome candombléia, velho. He 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 he! Fica comigo aqui que você vai pegar a visão de tudo, tá? Tudo isso é a bordo do canal Você Interpreta, que é um ótimo canal. E você já sabe que a gente aqui é fã desse canal. Antes da gente ir pro vídeo, vai deixando o seu like. O seu like é o que fortalece a gente pra cada vez mais tá produzindo conteúdos aqui pra você. No finalzinho desse vídeo aqui, é claro que teremos ele. Tom Dimas Torres, o nosso querido Dick Irésio, te passando aí as informações pra você poder, ó, fazer uma renda extra todo mês. Dito isso, vamos para o vídeo. Que isso, varão, que tá rodando um bolsinho, é? Você não herdará o reino! He 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 he! Ô, varão, não fica rebolando assim não, varão, na igreja não, porque falta de respeito. Que isso, varão? He he he! Que isso, cara? Meu Deus, meu irmão. Ô, fingi que não vi. Nos versos desse cordel, irei contar pra vocês a saga de um bocó. Ele alimenta o sistema, tem paixão de estimação e é enganado que só. Participa de campanhas, faz voto para profeta, acredita em qualquer tipo de revelação, em todo o culto se manifesta. Ordem, decência e adoração, no culto que ele participa, você não irá ver, não. Acredita que lá no céu tem um terreno que ele pode comprar e os feijãozinhos milagrosos a doença irá curar. Pra ler, a Bíblia é preguiçoso e suas idiotices deixa de queixo caído o tinhoso. Segue a paixora do Pix, o paixou cara de cavalo, aquele que durante a revelação pede bem muito cascalho. Passa pela fogueira, gosta de vigilhão, o bocó é tão idiota que dá mil contos num feijão. Chama o líder de meu pastor, meu painho, meu profeta, meu grande ungidão, a verdade é que ele não tem a metade dos neurônios da jumenta de balaão. Que ouviu a voz de Deus e ficou famoso então. Esse aí nem desenhando, identifica um charlatão. O bocó raiz acredita em tudo que houve sem a Bíblia consultar, quer apenas marchar no culto de fogo e na igreja sapatear. Ele gira feito um peão, um cão perseguindo a cauda sem conseguir parar. Ele defende a religião muito mais do que Jesus, está preso numa bolha, prefere a ignorância ao invés da luz. É tiete de pastor ou Maria pregadora desse gospel todo sujo dessa pátria enganadora. Eu sou o Gustavo Santos e acabei de apresentar a saga de um bocó que no próximo vídeo irá voltar. Misericórdia, olha pra ali, tá vendo aí o que as igrejas por aí estão fazendo? E a música vai passando, vai passando, eu tô aqui na minha cabeça, sabe que tá passando assim, ó? Passa negão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Tá de brinquedo antes de mim, né? E Alvaro tacando farinha de trigo ali nas pessoas, velho? Que isso? Ah, não deixo não, não deixo não. Eu só tô na igreja, a pessoa taca farinha de trigo na minha cara, rapaz. Pegando a mão daquele rapazinho de branco lá, o adolescente, ó. Vai, 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 vai. Ih, pegou. Esse negócio pega. Esse negócio pega, ó. Pega, pega mesmo. Pega, pega, chama. Pega da mão dela aqui, ó. Que isso, mano? Botaram um pedaço do Chaves ali, mano. Aquela parte ali é quando, não sei se foi o Kiko, alguém, pegou num fio, cara, e começou a tomar choque, aí todo mundo ficou se balançando assim, mano. Pega da mão dela aí, ó. Vem cá, vem cá, chama ela aqui, ó. Chama aqui, ó. Tá cheio de Deus. Pega da mão dela. Na moral, esse pastor aqui é uma benção. Eu sigo ele. Ó, um dia, eu ainda vou na igreja lá em Magé, tá? Ah, The Cep, ainda vou ainda, lá na igreja lá, pra gente adorar junto. Né, não vou atrás de homem, de Deus, de não. Eu vou na igreja pra adorar, é porque eu gosto do clima da igreja. O pastor é uma benção e eu quero ir nessa igreja pra adorar. E eu vi esse vídeo aqui. Vamos voltar aqui pra gente poder pegar do início. Ele falando da igreja. Da festa. Vem nessa festa, irmãos. A festa do Magé Gospel é final de ano. Deixa essa festa pra outras pessoas irem. Tá? Se alguém te chamar, vou nada, vou nada. Não quero nem... Uma coisa boa de você ser pregador é que você pode mandar uma indireta para sua esposa e colocar no exemplo outras mulheres também. Até que, enfim, uma pregação bíblica. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria e se de graça recebeste, de graça dáiva. Eu preciso explicar o que é que eu seja mais explícito. Ei, milhares casadas, escute o apóstolo e dê mais que o necessário, viu? Aham. Igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega a noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que tá com dor de cabeça, sem tá. A senhora tá pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom pra senhora, a noite a senhora tem que dar pra ele. Au! 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 Eu vou mandar esse vídeo aqui pra Tayana, cara. Que isso, cara? Que isso, meu irmão? E não fica com vergonha, não, porque foi Deus quem mandou a senhora dar pro seu marido. Rapaz, que isso, cara? Deus mandou isso não, varão. Não fala isso não, rapaz. Ah, que eu tô falando não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Precisa, quer que eu escancaro. Não, a senhora tem que dar pro seu marido. Não é o necessário, é até sobrando. Pra que ele não procure uma vaga na rua e o pecado seja da senhora. Por quê? Porque se ele procura uma vaga na rua, ele procurou porque ele caiu no laço do diabo e ele se tornou sem vergonha. E eu acho que esse cara tá tentando esconder alguma parada dele ali, cara. Pô, que isso, cara? Como é que tu vai jogar a responsabilidade na varoa, cara? Que isso, cara? Se o cara sai pra comer fora é porque ele é um pervertido, pô. Ele tá fora da fumaça, ainda mais sendo cristão, pô. Se ele se tornou sem vergonha é porque a senhora o induziu ao erro. Aposto, mas eu não gosto de ser. Não devia ter casado. E vai ficar parada aí. Eu não sei quanto a vocês, mas eu queria muito assistir uma série baseada nas visões de a Tia Nadir. Eu até pensei em alguns títulos, tipo Bispa Nadir, a gladiadora dos infa. Ou Nadir, a mulher que inaugurou o inferno antes do fim. Ou temas como, isso é caso de internação. De qualquer modo, temos que admitir que ela tem uma bela imaginação. Ah, e lembre de uma coisa. Os fanáticos religiosos sempre foram inimigos do estudo e da razão. Lutamos com o capeta e vencemos. Nessa madrugada foi um terror aqui em casa. O senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Eu só vejo caquinho de demônio voando pela janela do meu quarto. Eles não veem nada. Eles não têm experiência com Deus. Acho que se eles veem um demônio, eles divaiam. Ah, eu com toda certeza. Eu creio que o Lapetão Brabo existe, entendeu? Mas eu também não quero ver ele não, vum. É, eu já cantei várias vezes aqui. A gente subiu no monte, né? A gente sobe no monte aí. Tem revelação, tem um monte de coisa, né? Aí eis que vem as irmãzinhas, né, mano? Aí varou. Aí eis que eu vejo aqui o inimigo furioso. Pra gente subir nessa noite aqui. Vamos fazer aqui uma oração que eu vejo ali na frente, ali com a aparência de urso. Ali na frente pra poder impedir que a gente suba o monte. Meu irmão e eu lá no monte à noite. E eu ali assim, senhor, nome de Jesus Cristo, não permita que eu veja esse demônio. Você não herdará o reino. Deixa só que a varoa veja, pai. Não quero ver. Aí a outra irmã, não esqueça que eu vejo uma cobra. O demônio em forma de cobra, querendo... E eu, senhor, não deixa eu ver nem o urso, nem a cobra. Não quero ver, vum. Meu Deus, cara. Tem que chamar o Samu pra socorrer-los. É. Cuidado pro fogo do inferno não pegar a tua traseira. Que abundância, hein, meu irmão? Que isso, barulho. Que isso, cara. Poxa. Quem foi que disse que ela não conta piada, hein? Vocês viram o inferno? O pastor Kenzo bateu o recorde. De tanto que viram o inferno. Vocês não fazem ideia. Parece uma bomba atômica explodindo. Está aqui. Vamos ver se o inferno é de mentirinha, é fantasia. Ou é uma parábola. E eu vivo e fui morto. Mas eis é que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então ele vai ter uma chave do inferno de brincadeirinha? Ei. Ele vai ter a chave de uma parábola. Amados, não creia nesses filósofos que vivem filosofando a palavra de Deus. Falando no grego e proiano. Dizem que no grego original é assim. No grego não sei o que. Na filosofia de Platão, Plutão e o cão. Eles embolam o meio de campo toda a palavra de Deus. Para enganar você fazendo a vontade do diabo. Combo Cerege. Que coisa absurda. E isso aí que você falou tudo heresia. Heresia. Eu não consegui gravar muito bem o que você falou. Porque você fala de maneira muito herética. Esse negócio de crente e cafona ultrapassado ficou no passado. Graças a popularidade do gospel. Temos agora baladas, bares, motéis, filmes adultos, carnaval. E agora aproveitando o momento, quadrilha evangélica. Tem aquelas que todos que fazem parte estão lá em cima do altar. Mas no caso do vídeo aqui, são aqueles que estão dançando. Talvez essa aqui dança seja menos prejudicial do que aquela da organização de muitas convenções por aí. No entanto, ambas estão igualmente influenciadas pelo mundão. Independente de que esteja dançando ou aprontando, nós estamos aqui para mostrar. Confere aí. Pô, e esse varão aqui tá rebolando bastante, né? Ô, idioma! Há um guerreiro? He, he! Que isso, cara? Não tô acreditando nisso, não, cara. A igreja católica eu sei que tem, entendeu? Tem uma igreja católica lá no bairro onde eu morava, que elas promovem uns grupos de pagode lá e tem um show de funk e tudo mais. Inclusive, eu já até estive por lá, né, cara? Pô, mas a igreja evangélica não, cara. O que é isso, cara? O que é isso? Desenvolvamos! 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 Pô, eu queria entender o que ela tá falando, cara. Profetiza. Pô, eu queria entender, cara. Não tô entendendo legal. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Vamos ver esses bônus aqui, o que tá rolando. O gospel do Brasil lança tendência todo mês. A onda agora é a unção da massagem, cabecinha no ombro, dançar agarradinho e jogar uns passinhos de manifestação de terreiro. Isso aqui é o Brasil, o país de um avivamento mundial e fogo debaixo da saia. Viva o neopentecostalismo e sua transformação do evangelho. 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 Prefiro não comentar Se Deus tivesse um canal para reagir As heresias e absurdos de pregadores E igrejas por aí A reação seria muito parecida Com a que fez Edu Ribeiro Ao analisar uma pérola de pregação Que foi a do pai Bebeto Edu Ribeiro também Muito gente boa Eu sigo ele lá também Gosto muito de ver os conteúdos dele Aí Deus pegou um cachorro Jogou o cajado no chão Aí em outras bíblias Eu fui ver não era cajado Era uma vara Jogou a vara no chão Aí Moisés se afastou da vara A vara virou uma cobra E Moisés pegou a cobra pela cabeça E quando Moisés segurou na cabeça da cobra A cobra virou a vara de novo Eu não sei porque Moisés Pegou tanto naquela vara Quando o faraó viu a vara O faraó deu um grito O que? Aí o faraó falou pra Moisés assim Menino Moisés o que foi? Que vara é essa? Aí o Moisés falou Meu Deus Mas que Mas que vara é essa Poderosa Que vira cobra E Moisés E Moisés falou assim? Eu tô falando de vara João 15 Sabia não? Família Esse daí é o canal Você Interpreta Você já sabe Que é um ótimo canal Eu sempre tô reagindo Nos vídeos aqui Porque realmente A gente aqui Do Papo com o Oliver É super fã Do canal Você Interpreta Bom família Aí ó Muito Família Muito obrigado por você chegar até o finalzinho do vídeo aqui Você sabe que pra mim É sempre um prazer muito grande Estar com você aqui Você que deixa no comentário Que é fã do Papo com o Oliver Se um dia você me convidar Pra ir na sua casa Comer um frango com quiabo Uma costela com batata Quem sabe eu vou Se fizer e me chamar Eu não sei não E de repente eu apareço aí na sua casa É muito importante Que você deixe o seu like aqui Tá? Segundo o YouTube Quando você aperta no like Ou no botão de se inscrever Aparece ali um Meio que um Às vezes aparece uma chama Às vezes uma fumaça Às vezes um brilho Então aperta aí E deixa nos comentários aqui O que que apareceu Quando você apertou Tanto no botão de se inscrever E no botão de like Família Logo após as minhas falas finais O Tom Dimas Torres Vai trazer pra você Aquela oportunidade De você fazer uma renda extra Que eu sei que você tá precisando Fica tranquilo Não tem nada a ver Com pirâmide financeira Joguinho de azar Nada a ver com isso Apenas o celular E acesso à internet Já dá pra você Ter um bom resultado Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal O Papo com o Oliver É um prazer muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Deixa like Deixa comentário Até o próximo vídeo Que isso viu Oliver Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Nesse caso aqui A Mari Quando ela entrou em contato Comigo Ela só queria fazer Uma renda extra De 500 conto 500 reais E ela fechou o mês Com mais de 2.700 reais Olha só que massa Ah menino Tem no caso aqui também A Paola Que fez uma compra Pra casa dela E foi só vitória E é o seguinte Pra quem acompanha Você aqui no canal E quer fazer uma renda extra Presta atenção Porque eu tomo de umas coisas Eu vou te ajudar Existe uma oportunidade Que você pode trabalhar Da sua casa E fazer uma renda extra Pode fazer 500 300 Mil reais Mil e 500 reais Mas enfim Quer entender como funciona Eu vou te ajudar E é simples É só você clicar No primeiro link Do comentário fixado Desse vídeo Me chama no meu WhatsApp Que lá no WhatsApp A gente vai trocar uma ideia E eu vou abençoar a tua vida Com um minicurso gratuito De 4 aulas E nesse minicurso Você vai saber Como você pode começar hoje A fazer uma renda extra Me chama aqui Que eu vou te ajudar O link tá No comentário fixado Desse vídeo Tamo junto Te aguardo